Esta é a última semana para preencher o formulário do Censo da Educação Superior 2014. Institutos federais, centros de educação tecnológica, faculdades públicas, privadas e especiais devem encaminhar as respostas pela internet até a próxima sexta-feira, dia 29 de maio. O Censo reúne informações sobre cursos de graduação, como as vagas ofertadas e ajuda no cálculo do orçamento da instituição de ensino. Mais informações no site que aparece na sua tela.